Eu tinha 24 reais e apareceu 10 reais a mais na minha carteira Agora? 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 Agora E você rapaz, tinha quanto? Eu tinha 120 e agora tenho 170 Eu tinha 150 e apareceu 30 reais a mais Você tinha quanto? 150 E agora? Agora tem... apareceu 30 a mais 180? Sim Aí você? Eu tinha 30, agora eu tô com 30 Aleluia! E ele? 100, apareceu 100 Apareceu 100 Tudo bem, meu apóstolo? Tudo bem, minha santa Então, a gente tá no fim do mês, a gente não tem... Mola de puta! Onde é que fica essa igreja nova que abriu aqui? Pra que que tu quer saber, Zé? Tu vive falando aqui que não gosta de igreja Não, não, é... é que eu só queria saber mesmo A abração! Ai que zuон. Ah tu מה? Ha ha ha. Ha ha. Ah ha ha. Ah ha ha ha. Ah ha ha ha. Saiu uma onça de dentro do mato E tava correndo atrás de todo mundo Olha lá meu Deus Uma onça? Onde foi isso? Bem aqui no canto Eu drobei com tudo A onça escorregou E eu passei direto Eita meu filho Se fosse eu Eu tinha me cagado todinho E o senhor pensa Que ela escorregou de quê? Simbora É desse jeito Só no balanço Sendo dos teclados De onde fala? Da baixa da égua Mas será o Benedito? Será que eu liguei errado? Não, não vai ficar assim não Eu vou ligar de novo Alô? Ei meu rapazinho Eu liguei agora há pouco pra ir E tu desligou na minha cara Tu sabe com quem tu tá falando? Não, não sei Eu sou o delegado daqui desse bar Eu prendo Eu bato Eu vou buscar até na casa Meu rapaz E o senhor sabe Com quem tá falando? Não, não sei Ainda bem Graças a Deus Meu rapazinho E oi Eu tô Eu tô